O concurso de quadrilhas juninas da Federação Piauiense está a todo vapor e ontem mais duas quadrilhas se apresentaram. Este ano, seis grupos concorrem ao título que garante vaga no concurso nacional de quadrilhas juninas. Uma mistura de cores alegres invadiu a arena da folia junina. Não teve fogueira, mas os brincantes esquentaram o clima. Essa é a etapa classificatória de Teresina que vai levar para o campeonato estadual as melhores quadrilhas. São três noites de avaliações em que os jurados avaliam critérios como figurino, animação, coreografia, marcador, harmonia, repertório e o desenvolvimento do tema. Não é uma tarefa fácil para os jurados que apreciam todos os grupos que aqui se apresentam. Enquanto ao nível está muito bom, são fortes concorrentes para representar o Piauí fora. Dos 20 grupos que participarão do concurso estadual, dois deles vão representar o Piauí no 11º concurso nacional de quadrilhas juninas. E pela primeira vez, o nosso estado vai sediar o evento, o que acaba aumentando a ansiedade e a responsabilidade dos grupos. Com banda de música ao vivo, brincantes em sintonia e energia de sobra, as quadrilhas conquistam antigos e novos admiradores da dança. Maravilhoso, lindo, lindo, lindo. É a primeira vez que eu venho e estou achando lindo. O meu sangue é chão e quadrilheiro. Eu nasço em uma quadrilha que esse ano não saiu, mas aí a gente veio para estudiar. Cada grupo tem 10 minutos para montar o cenário e meia hora de apresentação. Parece pouco, mas é bastante tempo para quem não para de dançar. E de onde vem o combustível para essa disposição? Ah, isso os próprios apaixonados pela quadrilha podem explicar. A felicidade do público, os aplausos de todos, abençoando o nosso São João. O que a gente está no momento, o que a gente sente no momento, não dá para explicar. Todo o nosso esforço desde setembro de 2014, a gente faz tudo aqui para vocês. Cantaram a vida, vamos celebrar. No índice, não é esse apaixonado. Esse é o que a gente está no momento. Música